O tufão Iag perdeu força neste domingo e foi rebaixado para a depressão tropical, depois de deixar 14 mortos no Vietnã, onde causou danos generalizados e deslizamentos de terra. Nos dias anteriores, o Iag passou por diversas regiões da China e das Filipinas, onde causou pelo menos 24 mortes, além de dezenas de feridos. No Vietnã, onde tocou o solo no sábado, com ventos superiores a 150 km por hora, quatro membros da mesma família morreram na madrugada de domingo em um deslizamento de terra na província de Hoa Binh, norte do país. Segundo o Departamento de Resgate e Emergência do Ministério da Defesa, além dessas quatro vítimas, outras dez pessoas morreram atingidas por árvores, deslizamentos de terra e vítimas de barcos à deriva. Seis pessoas, incluindo o recém-nascido e uma criança de um ano, morreram neste domingo em um deslizamento de terra na cidade de Sapá, em uma área montanhosa no noroeste do Vietnã. Vários distritos da cidade portuária de Raifong seguiam inundadas e sem energia elétrica. Um estudo publicado em julho mostra que os tufões da região estão se formando mais perto da costa, ganhando intensidade de maneira mais rápida e permanecem mais tempo sobre a terra, em consequência das mudanças climáticas. que os tufões doодарão é que O que é isto? O que é isso?